A medida provisória é uma decisão do executivo, portanto a retirada é uma decisão do executivo ou não. O que cabe ao presidente do Congresso Nacional e com isso eu me comprometo é de qualificar ao máximo a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional. Esse é um fundamental compromisso. E acho que é diretamente proporcional com relação à qualidade da medida provisória, a participação dos segmentos que tem a ver com ela. Nós temos um problema fiscal muito grande no Brasil e chegou a hora de nós decidirmos as prioridades da educação. Em etapas diferentes da nossa democracia eu tive a experiência de fazer manifestação, de ir para a rua, de defender prioridade para a educação. E eu acho muito importante que eles participem desse momento nacional em que nós precisamos reformar o ensino. Legenda Adriana Zanotto